Há dias partilhei contigo um dos hábitos que me comprometi a implementar na minha vida este ano de 2019. Uma das minhas metas, um dos meus objetivos pessoais, que no caso é o hábito saudável de fazer exercício diariamente. Quem me conhece já há algum tempo, quem está dentro do meu círculo de amigos, dos meus familiares, sabem que isto é algo que eu venho dizendo de ano para ano. Este ano eu vou fazer exercício físico. É desta vez que eu me inscrevo no ginásio e que faço exercício com regularidade. Pois bem, aqui me confesso, isso não acontecia. Eu devo ser uma das campeãs da zona do Porto, que já correu vários ginásios, que já fez várias inscrições e que passado algum tempo, muitas das vezes, passado muito pouco tempo, cancelava a mesma inscrição, porque não ia ao ginásio. Começava sempre com algum entusiasmo e com regularidade a primeira, segunda semana. Depois disso, começava a ir duas vezes por semana, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez de dois em dois meses, até que acabava por desistir. O que é que mudou? O que é que eu agora faço de diferente que não fazia antes? Em primeiro lugar, mudou a prioridade. Confesso que nunca foi realmente prioridade para mim fazer exercício físico até agora. Por isso, um hábito para se concretizar tem que, em primeiro lugar, ser uma prioridade na tua vida. Depois, obviamente, a consistência. E como é que tu ganhas consistência no hábito? Lembra-te daquilo que vais ganhar com esse hábito. Lembra-te daquilo que despertou em ti a vontade de tornar esse hábito algo regular na tua vida. E para que a preguiça não chegue, por exemplo, no caso do exercício físico, faz uma coisa. Por exemplo, coloca os teus ténis, as tuas sapatilhas, como nós dizemos aqui no Norte, ao lado da cama. Para que quando acordares todos os dias, te lembres que hoje tens uma missão, fazer exercício físico. Outra das coisas que ajuda a que um hábito se torne numa rotina, numa rotina saudável, é que tenta praticar a ação que corresponde a esse hábito na mesma hora, mais ou menos à mesma hora, todos os dias. A tua mente vai-se lembrar disso. O teu corpo vai-se adaptar a essa rotina e cada dia será mais fácil. Isto, já para não falar nos benefícios que tu vais perceber, nos benefícios, nas vantagens que tu vais tirar de desempenhares esse hábito com regularidade. Estou a falar no exercício físico, porque foi aquele hábito com que eu me comprometi, mas isto é válido, seja qual for o hábito que tu queres. Por exemplo, queres implementar em ti o hábito de ler todos os dias. Começa pequeno. Compromete-te com ler uma página por dia. E todos os dias, por exemplo, ao deitar da cama, por exemplo, no teu intervalo para almoço, vou ler uma página diariamente. Quando perceberes que esse hábito já está bem entranhado, que já te lembras automaticamente que é hora de pegar no teu livro, começa a aumentar de uma página para duas, para três, para quatro. E quando deres por ela, já lestes um livro inteiro. Estas são só algumas das dicas para tu implementares novos hábitos na tua vida. Lembra-te que a transformação só se dá quando mudas os teus hábitos. Muda de hábitos e chega ao que quiseres. Música 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 Música